Atenção mães de bebês novinhos, tem artista e influenciador digital que está divulgando na internet um serviço de assessoria paga para que as mães recebam salário maternidade. É, mas é sempre bom lembrar que esse benefício está disponível para trabalhadoras de forma gratuita. Não precisa pagar para ninguém. A Fernanda Trigueiro explica como é que funcionava esse golpe, como é que a gente faz para não cair nele. Fernanda. É mesmo, é um salário que é um benefício gratuito para todas as mulheres que contribuem para o INSS. Então, gente, realmente a gente tem que prestar muita atenção em quem é a influenciadora que a gente segue para que ela influencie a gente da melhor forma. Tem muita proposta aí milagrosa dizendo que essas mulheres podem ganhar até 4 mil reais se elas começarem a pagar uma assessoria para dar entrada no INSS. Isso não é preciso. Quem vai conversar comigo é a defensora pública, doutora Juliana, que vai dar mais detalhes, né, doutora? Porque essa mulher não precisa pagar nada para conseguir algo que é de direito dela, né, bom dia. Bom dia a todos. Não, não precisa pagar para ter um direito que é dela. Todo contribuinte do INSS, que a gente chama de qualidade de segurado, que todos que possuem qualidade de segurado, que contribuem mensalmente ao INSS, tem direito ao salário maternidade no caso de nascimento de filho, e no caso de adoção, e no caso de guarda para fins de adoção, e até no aborto não criminoso. A gente até preparou uma arte, vou falar para o pessoal colocar aí que é exatamente sobre isso que a doutora está falando, de quem são essas pessoas que têm direito a esse benefício. Doutora, então não precisa seguir o influenciador, não precisa contratar nenhuma assessoria, como é que essa pessoa faz? Então, não precisa de intermediários, não precisa pagar a ninguém, basta ir no INSS, pode ser o aplicativo Meu INSS, e pedir solicitar serviço, salário maternidade, e vai seguindo os passos do aplicativo, ou se não tiver disponível, pode ir no site do INSS. Agora, se o INSS negar esse direito do cidadão, ou cidadã, poderá vir à Defensoria Pública, que a Defensoria Pública atende as pessoas que não têm condições de pagar o advogado, que nós atendemos com renda até 2 mil reais. Tá certo, doutora, muito obrigada. Então é isso, gente, não precisa de nenhuma assessoria, até porque muitas dessas assessorias são golpes. Além deles ficarem com todos os seus dados, eles ainda ficam com 30% do seu benefício. Meu Deus, Fernanda, obrigado pelas orientações. Obrigado, Fê.